Dois trens da linha 15 Prata do Monotrilho bateram no início. Nós voltamos a falar dos dois trens da linha 15 Prata do Monotrilho que bateram no início desta manhã entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto na Zona Leste de São Paulo. Nós conversamos com o gerente do metrô da capital paulista que explicou as possíveis causas desse acidente. Vamos ouvir. O que aconteceu foi o seguinte, toda vez antes de você iniciar uma operação comercial você faz uma movimentação de trens para posicioná-los em locais estratégicos. E durante essa movimentação ocorreu essa colisão. Eu falar para você agora o que aconteceu, nós não temos essa informação porque nós estamos avaliando todos os cenários para a gente poder entender o que aconteceu. Eu sei o seguinte, que houve essa colisão, os dois trens na hora estavam com dois operadores dentro. Tem todo um contato entre centro de controle e operador que é normal nesse momento de formação do carrossel, nessa movimentação até para poder estar ajustando o posicionamento de trens. Então agora nós precisamos avaliar, ouvindo os áudios da conversa entre o operador do nosso centro de controle junto com os operadores de trem vendo as imagens também que a gente consegue hoje nós temos a gravação de toda a movimentação dos trens e para que a gente possa estar entendendo o que realmente aconteceu. Fale humana? Não posso afirmar agora. Mas nesse momento, para fazer essa composição, para fazer o ajustamento das linhas e das composições no trilho, é preciso acionar algum dispositivo? É preciso também, igual você disse, fazer uma operação manual? Existe a possibilidade de ter sido falha humana dos operadores dessas duas composições? É isso que nós vamos avaliar, tendo acesso aos áudios trocados entre o operador do centro e os operadores de trem, porque muitas vezes ele pede para fazer um comando muitas vezes você faz esse ajuste automático às vezes você precisa pedir para um operador andar em manual para poder fazer algum ajuste já que ele pode ter passado algum ponto de baliza que são marcações ao longo da via que ajudam na localização dos trens Então nós precisamos avaliar o seguinte são três fatores, na verdade, que nós precisamos avaliar para poder chegar à conclusão Primeiro, é ouvir os dois operadores e mais o operador do console ouvir a gravação de rádio da conversa deles no momento da colisão ou momentos antes da colisão e também avaliar o nosso painel como estava o posicionamento de cada trem e qual era a orientação de cada trem nesse momento Com essas três informações que os nossos técnicos estão avaliando nós podemos chegar à causa da conclusão se foi um problema do sistema ou se foi um problema de falha humana Agora, não é normal isso acontecer? Não, é muito normal O monotrilha é um sistema seguro Toda a parte de controle que nós temos é um sistema muito seguro Esse acidente, para você ter ideia, não aconteceu durante a operação comercial Ele aconteceu antes de iniciar a operação comercial com as estações fechadas e no movimento que você faz para poder estar posicionando os trens ao longo da via Agora, por que acontecem tantas falhas assim no monotrilho, no metrô, aqui de São Paulo ou é falha elétrica, ou é falha humana Em janeiro teve uma falha grave ocasionou também uma grande multidão de gente sem transporte público Como que vocês tentam lidar com esse tipo de problema para não acontecer esse problema? Porque essa pergunta que eu estou fazendo para o senhor é a pergunta que a população queria estar fazendo agora para você Tá, então vamos lá O que acaba acontecendo? O monotrilho, ele é um sistema para nós novo Se você for procurar no mundo monotrilho de alta demanda carregando 120, 125 mil passageiros dia não existe Não tem, tem alguns que estão em implantação E por ser um sistema novo, às vezes você tem um preço do aprendizado Então tem muita coisa que nós estamos aprendendo Por exemplo, o problema que deu em janeiro foi um problema que, por questões de segurança nós acabamos interrompendo a circulação Por quê? Porque no nosso centro de controle nós não tínhamos a informação dos trens Então, por esse motivo, nós interrompemos a operação e passamos para que o fornecedor me identificasse esse problema e fizesse a correção Então tem algumas coisas que nós estamos aprendendo ao longo do tempo Agora, como tirar essas composições aqui agora que elas já estão colididas retirar sem que também haja prejuízo igual já está causando aqui na Avenida Sapopemba? É, infelizmente, nós precisamos interditar um pedaço da Avenida Sapopemba até porque existe, quando se for movimentar esse trem existe risco de queda de alguma peça que possa ter quebrado Então, o que está acontecendo agora? Os nossos técnicos estão na passarela de emergência estão no trem avaliando o que nós podemos fazer e qual que é a melhor estratégia para poder estar retirando esses trens Eu te digo que não é um serviço rápido até porque você está a 15 metros de altura então tem todo um cuidado que você precisa tomar mas a intenção nossa é, o mais rápido possível, estar retirando essas composições e estar buscando as causas aí, entendendo o que foi o problema Você acredita que amanhã vai estar normalizado ou é precoce dizer que amanhã o sistema vai estar normalizado para a população? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, que é a prioridade nossa retirar esses trens e normalizar a circulação dos trens Pois é, 8 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília a gente está cobrindo em tempo real aí o que aconteceu nesta manhã trens aí do Monatrilho da linha 15 bateram estavam em posições opostas ali, em trajetórias opostas a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu está sendo tudo apurado, porque afinal de contas isso não deveria acontecer 4 e meia da manhã isso aconteceu, 7 horas da manhã esse trilho aí estava completamente interrompido causando mais transtornos para as pessoas que moram e trabalham na região metropolitana de São Paulo que dependem desse tipo de transporte para chegar ao seu trabalho tiveram que usar outras alternativas do transporte público como ônibus, metrôs, trens também e outros veículos para poderem chegar no seu trabalho afinal de contas o sistema de transporte público em São Paulo é sobrecarregado em dias normais e agora está ainda mais no dia de hoje por causa dessas batidas mais informações a gente traz para você durante a programação da Record News